Música Vendo o número regimental, declaro aberto os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Já estamos aqui com a mesa composta. Então, eu passo a palavra já de imediato aqui ao deputado Giovanni Rattin, que fez essa proposta. Foi um debate muito bom inicial, na sessão, quando foi apresentado. E houve essa sugestão aqui dessa audiência pública. E o deputado vai fazer suas contratações iniciais. Deixa eu só te perguntar. O representante também do Legislativo, José Ramos, está sentado ali. Então, vamos. Uma sugestão do Coronel José Ramos, também foi convidado para compor a mesa aqui, pelo ilustre deputado... É, moleque, agora é. Deixa eu citar também a presença aqui dos demais convidados aqui. O Alexandro Xavier Braga, que é o nosso coordenador da área. O Moisés, depois do que é citar aqui, Moisés Bormac, também representante lá da CEAP. O diretor da Milton Dias Moreira, Hugo Rezende, policial penal. O policial penal também, Shelton Soares, do presídio João Carlos da Silva. E o policial penal, o Biratã, o Guenã, é isso? É o Guenã. Pô, na PM é o Guenã. Por que é que é o Guenã? Tem um... O garané é o Guenã, né? Então, o Biratã, o Guenin, é o diretor da... Cotrim Neto. Estamos aqui também com o comandante 24º Batalhão, o Coronel Vidal, que nos prestigia aqui nesta manhã. O Éteu, lá no Capitão, Éteu Lúcia, né? Esse nome não vou falar, não, não vou nem arriscar. Como é que fala isso aqui? Chuque Bia. É sugestivo ainda. Você que gosta de Bia. Nossa assessora parlamentar, juntamente aqui com o Coronel... Tem mais alguém aqui que eu não citei? Convidar o... A festa é sua, para quem você quer chamar? Então, vem cá, Vidal, comandante Vidal. Senta aqui com a gente aqui, vem cá. Senta aqui com a gente, por favor. Dá aqui o... Então, vou passar a palavra aqui agora para o deputado Giovanni Ratinho, para as suas considerações, para a gente iniciar os debates. Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a presença de todos, dos funcionários, que de fato fazem com que essa casa funcione de verdade. Quero agradecer todos os diretores que estivem presentes, né? Diretor do Milton Dias, Hugo Rezende, diretor do presídio João Carlos da Silva, Shelton Soares, diretor da cadeia pública Coutrin Neto, o Biratã. Obrigado pela presença de vocês. Quero também agradecer a presença de todos os autoridades aqui presentes, o nosso comandante da terceira CPA, Brandão, Coronel Brandão. Muito obrigado pela presença do senhor. Agradecer o Tenente Coronel José Ramos, que é a nossa assessoria, né? É o link nosso sempre, segura, eu digo, as rebordosas do Legislativo, sempre nos atendendo, sempre solicito. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer a Etiel Lúcia, assessoria parlamentar. Também não quis falar o seu nome. Fala aí, fala aí, só de uma. Ah, peço desculpa, mas eu vou pular. A Prefeitura veio, não sei se veio o José Dantas, secretário municipal de segurança, está presente? Está aqui. Ah, sim? Muito obrigado, secretário. Jorge Dantas, é, aqui está José Dantas. Obrigado. Câmara Municipal, eu também convidei. Não sei se veio algum representante do Legislativo Municipal de Japeri, mas foram convidados. Se, infelizmente, não vieram, a culpa não é nossa, né? Depois não podem reclamar o estado que se encontra o município. O senhor Gutemberg Oliveira, também presidente do SIN de Sistema, não sei se já se encontra. Gutemberg, né? Sim, por favor. O senhor Antônio César Doria, que é o representante, um dos mentores que me ajudou a elaborar, junto com o presidente da ALERJ, André Ceciliano, esse magnífico projeto. O senhor Vandenberg Rodrigues, policial penal lotado na Muralha de Japeri, não sei se já está presente. E o senhor Alexandre de Andrade, policial penal lotado na Coordenadoria de Unidade Prisionais de Ericinó, GPU. Também não sei se vinha. Bom, gente, o presidente da ALERJ, que é o nosso André Ceciliano, pediu que elaborasse essa audiência pública, porque, no momento da apresentação desse projeto de lei 4.3, 4.3 de 2021, nós tivemos alguns questionamentos, e tais questionamentos que levou a a gente promover essa audiência pública, Salema. E, assim, foram algumas ponderações que eu não vi, em passe, do projeto tramitar e chegar ao ponto de ser aprovado. Quais esses questionamentos? Diziam que tem moradias próximo dos três presídios, onde tive lá, pessoalmente, ver de perto. Realmente, tem duas, no máximo, três moradias. Mas, se for levar em conta, Gericinó também tem moradias, tem um conjunto habitacional, se eu não me engano, dentro de Gericinó, após a cancela. E aquilo ali traz mais segurança para aqueles moradores que moram ali dentro. E eu vi essas três moradias que não vi em passe de a gente montar esse cinturão de segurança ao entorno. Todos nós sabemos, principalmente, os funcionários de carreira, ali daquela localidade, que sofrem, menos, já tiveram até homicídios de funcionários ao ir trabalhar. No dia, Coronel Salema, quando eu fui visitar os três presídios, eu entrei em uma rua errada e, em um contato com um dos diretores, ele falou, senhor, pare que eu vou lhe buscar. A 300 metros tinha traficantes fortemente armados ali. E, mais um pouco, eu, com o meu carro, logicamente, oficial, uma chapa preta, eu poderia ter sido até alvejado. E esse cinturão de segurança, que vai ser em torno dos três presídios, que é o que a gente propõe, vai ordenar ali o comércio, trazendo mais segurança, vai também fazer com que o próprio Estado entre uma suposta prefeitura, que é o que tem dentro de Jericenó, com capina, diversos serviços públicos, que vai trazer mais segurança também ali e ajudar a própria prefeitura municipal. Segundo ponto. As visitas, eu pude observar que ficam praticamente expostas ao relento. E aquilo ali vai ter mais segurança. A condução é precária de chegar até o sistema prisional, propriamente para os funcionários e também para os familiares dos detentos, então, assim, dos internos. Então, aquilo ali vai ter uma condução assim como é, igual o Jericenó. E, sem contar que, se eu não me engano, foi o presídio, João Carlos da Silva, que tem uma barreira, que está próximo à cadeia, em ponto ali de desabar, porque necessita urgentemente fazer uma obra ali, tem um vazamento... Você até registrou. Registrei, tem um vazamento a céu aberto de esgoto correndo, e cada vez pior. Então, é necessário. Aí, vocês podem me perguntar, e recursos financeiros? Tem. Estive conversando com o ex-secretário, Fernando Veloso, e também com o anterior, com o Rafael Montenegro. Ambos me falaram que tem recurso financeiro para poder executar essa obra. Entendeu, gente? Então, eu quero passar a palavra para aqueles que quiserem fazer uma explanação, de imediato, se possível, aqui à mesa, e depois, ou, se vocês preferirem, eu ouvir também alguns funcionários de carreira, antes, para vocês terem uma base do que eu estou dizendo aqui. E aí, vocês preferem que passe primeiro para os funcionários, para vocês terem uma base? Então, eu queria passar de antemão para o servidor de carreira, César Doria, que foi a pessoa que me ajudou a conduzir, eu e o presidente André Siciliano, a elaborar esse projeto. Gostaria que desse o microfone a ele aqui, por favor. Um daqui mesmo. Vem cá, Doria. Quer falar daí ou vem? Está aqui no The Voice. Se ficar ruim, a gente vira a cadeira aqui. Bom dia, bom dia a todos. Presidente da audiência pública, bom dia à mesa, ao presidente do sindicato, o senhor Gutenberg. Eu quero agradecer, primeiramente, ao deputado Giovanni Ratinho, juntamente com o deputado, presidente da casa, André Siciliano, que, quando eu levei para eles essa demanda, eles, de pronto, acataram, vendo a importância e a necessidade de nós termos, no entorno, não só do complexo penitenciário de Japeri, nós acreditamos que toda unidade prisional, ela mereça ter, em torno dela, um cinturão de segurança máxima. E o deputado entendeu que vamos iniciar pelo complexo de Japeri, onde ele esteve, porque, hoje, nós sabemos que o complexo penitenciário de Japeri foi iniciado em 2003, com a construção do Cotrim Neto. E, de lá, vieram umas duas unidades, João Carlos da Silva e Milton Dias Moreira. E a necessidade de ter um cinturão de segurança máxima, nós já tivemos, desde a inauguração do Cotrim Neto, fugas comprovadas, tentativas de fugas, rebeliões, como o deputado falou, assassinados. Então, é inadmissível que nós tenhamos unidades prisionais e que não haja um cinturão de segurança máxima. Nós temos, como exemplo, hoje, um exemplo de sucesso, o complexo penitenciário de Jericenó, onde todo ele é cercado. Nós temos o patrulhamento interno e externo, ainda mais agora, com a criação da polícia penal. Nossa lei orgânica está na casa. Toda a segurança nos pertence. E não há como nós falarmos num complexo penitenciário sem falarmos no cinturão de segurança máxima. Nós temos aqui os diretores das unidades, nós temos aqui o coordenador da área, temos o presidente do nosso sindicato, que acredito que cada um vá explanar e todos dirão da importância de nós termos ali um complexo, termos um cinturão de segurança máxima. Até porque, se nós falarmos, nós estamos falando da segurança, mas nós também podemos falar que, quando você cria um complexo penitenciário, você traz um ordenamento, você traz a infraestrutura, você traz a segurança. Tem também, vamos falar das visitas dos internos. Elas passam a ter um local específico para ficarem, como é no complexo penitenciário de Jericenó, passará a ter ônibus circulando, levando, e o próprio comércio fica ordenado. Porque, quando você cria uma área, você chama o comércio, você traz, inclusive para o município de Japeri, você traz a arrecadação, porque os comércios irão se colocar ao redor desse nosso cinturão de segurança máxima. E, acima de tudo, eu, como policial penal, eu penso somente na segurança daquele setor. Mas nós também podemos falar no crescimento, podemos falar no crescimento, nós podemos falar no comércio, no entorno, vocês têm hoje, como o deputado falou, o esgoto corre a céu aberto. Nós temos no complexo penitenciário de Jericenó uma central, onde tem uma central de esgoto. Então, nós vamos levar para o complexo penitenciário todo tipo, aquilo lá, quem não conhece, imagina barro puro. Quando você leva o cinturão, você vai levar todo o serviço de prefeitura, asfaltamento, que é fundamental, são áreas que você tem, é barro a céu aberto. Então, eu acredito que não haverá dificuldade em entender da necessidade do cinturão de segurança máxima. É claro que alguns colegas falam muito, estão muito preocupados, é fundamental o aspecto financeiro. Mas também temos que entender que segurança, para nós que trabalhamos, voltados para a segurança pública, é fundamental que nós tenhamos segurança. E espero que, no futuro, deputado, nós possamos também falar na criação de uma via que liga direto o arco metropolitano, como eu já falei com o senhor. Nós temos condições de criarmos uma via ligando o arco metropolitano direto ao complexo penitenciário. Porque hoje o colega tem que percorrer seis quilômetros, como o senhor acabou de falar, uma área hoje deteriorada, onde o tráfego ao redor é muito grande, as unidades têm comando vermelho, você tem seguro. Nós temos já tiros de dentro para fora, para as nossas guaritas. Então, que seja entendido a importância, deputado, o senhor como presidente, aqui está o representante da SEAP, está os comandantes, tenho certeza que todos nós temos a certeza da importância desse projeto. E que, no futuro, todo o sistema penitenciário, todas as unidades do sistema penitenciário têm o seu complexo. Porque é uma forma de você ordenar e trazer segurança. Obrigado, deputado. Valeu, Dória, valeu pelas palavras. A gente fala que é complexo, parece até que é complexo mesmo, que bota isoladão, ali em Guaxindiba, também lá em São Gonçalo, é a mesma coisa. Tem nada, botaram nada no meio de lugar nenhum ali. Horrível ali o acesso para milhar para os funcionários, principalmente os policiais penais. E já peri não é diferente, mas é. Então, parabéns mais uma vez, deputado. quer convocar ali ao Guarulhos. Gostaria de saber se tem mais alguma pessoa querendo fazer o uso da palavra aí. Não? Então, vamos passar a palavra aqui às pessoas que compõem a mesa para achar o que eles pensam. E quanto a essa alça de acesso, Dória, inclusive isso já anexamos o mapa, inclusive já levamos até a secretaria, porque quando eu cheguei à cidade de Queimados, migrando para Japeri, que entra, fui por dentro, eu levei mais de 30 minutos para chegar até os presídios. e com essa alça de ligação, deputado Coronel Salema, que liga o arco metropolitano, a menos de três minutos você chega até as unidades prisionárias. Então, vou passar a palavra aqui para o... Já gostaria que... convidava para sentar a mesa o senhor Alexandre Xavier, que é coordenador da área do... Gerrio Ceap. Grande Rio. todo o Grande Rio, ali de Ceap. Dá a palavra para o secretário municipal, que ele conhece mais a redondeza ali e vai poder falar melhor. Por favor. Primeiramente quero saudar aqui a mesa, saudando o deputado Ratinho. Gostaria de saudar a todos que acompanham essa mesa, o deputado Coronel Salema também, que acompanha aqui a mesa. Saudar a todos aqui também com bom dia. Estou aqui hoje representando a nossa prefeita, a doutora Fernanda Otiveros. Ela havia confirmado presença aqui, inclusive ela gostaria muito de estar presente nessa audiência, mas, por conta de compromissos de última hora, ela não pôde estar aqui presente, mas pediu que a gente representasse ela aqui hoje, já que o tema é segurança pública e é a nossa área dentro da cidade. Primeiro, deputado, gostaria de parabenizá-lo pelo projeto. Não só o senhor, mas o presidente dessa casa, que é o deputado André Ciliano, porque se todos tivessem essa visão que o senhor teve em relação ao tratamento que deve ser dado aos complexos penitenciários do Estado, acho que a gente poderia ter uma melhora um pouco na qualidade de vida de quem vai visitar o preso, da família que vai ao local. E não só isso, para nós que somos aqui representantes da cidade, representantes do município de Aperi, uma melhora na qualidade da segurança pública dependendo da cidade. porque, quando foi instalado esse complexo penitenciário na cidade, a princípio, há muitos anos atrás, se prometia muita coisa. Ah, vai instalar o complexo e ali vai ter saneamento, vai ter ordenamento, vai ter tudo, mas, na prática, nada disso aconteceu. Na prática, a promessa eram 750 detentos, no máximo ali. Hoje, acho que está beirando uma média de 6 mil e pouco, se não me engano, que já tem lá dentro do complexo. E tudo isso, você traz, levou mais problemas para a cidade do que soluções. Se, junto com isso, fossem as soluções, que era o Samiena do Básico, o ordenamento público em volta do local, talvez a gente teria uma cidade um pouquinho melhor, pelo menos naquela área ali do Belo Horizonte, na hora de que foi instalado lá esse complexo penitenciário. Então, eu vejo com muito bons olhos, não só eu, mas a prefeita de Aperi, a questão da criação, desse cercamento em volta do complexo penitenciário. A gente já teve reuniões da prefeita, junto com o governador, solicitando que fizesse intervenções ali naquela área. Hoje, a cidade lá, nós criamos um programa na cidade chamado Aperi Mais, que envolve uma série de obras públicas que vão ser feitas na cidade lá a partir do mês de junho agora. Então, asfaltamento, saneamento, tem muita coisa prevista ali para aquela área de Santa Amélia, Belo Horizonte, para dar uma melhorada um pouco naquele visual ali da cidade. A gente, desde quando assumiu o mandato lá, a prefeita assumiu no dia 1º de janeiro, ela deu um pouco de, algumas metas que a gente cumprisse durante esses quatro anos. Então, na questão da segurança pública, a gente fez todo um planejamento para que atingisse esses quatro anos. No primeiro ano, a gente conseguiu, junto com o governo do Estado, a instalação lá do Segurança Presente. Agora, no segundo ano, a gente está indo para começar a iniciar a questão do Proês na cidade. Nós vamos instalar, a partir do mês que vem, acredito que até o início de maio agora, o policiamento na cidade do Proês. Serão um efetivo de 30 homens por dia na cidade, mais as viaturas de Norte que estão sendo contratadas, que estão sendo alugadas. Além disso, a gente espera que até o final do ano, início do ano que vem, a gente consiga instalar a questão das câmeras de segurança na cidade. Tem um projeto nosso que está no Ministério da Justiça e tem outro projeto nosso na cidade para que a gente linke os dois projetos e faça realmente o monitoramento da cidade como um todo. Porque a gente até ficava, eu conversando aqui antes com o nosso coronel aqui, falando que é muito difícil pensar em segurança pública, em qualquer lugar, sem que você tenha um olhar, sem que você consiga monitorar a cidade, sem que você consiga entender entender quem é que está entrando, quem é que está saindo, de que forma a gente consegue planejar isso melhor dentro da cidade. Então, a questão do monitoramento para a gente é prioridade também lá na cidade. E acho que com isso também a gente vai colaborar muito para que o complexo penitenciário dê mais segurança para as famílias que vão visitar a cidade ou até que ficam na cidade. A gente percebeu que no entorno ali do presídio, muitas famílias foram morar lá por conta da... O familiar está preso ali dentro e aí acaba indo, migrando para o local. Então, teve realmente um crescimento desordenado, mas que não é dentro, como o deputado esteve lá no local e viu, não é dentro dessa área do cercamento. É um pouco mais em volta. Então, isso não atrapalha que faça realmente esse projeto se tornar uma realidade. E, por fim, a gente tem um projeto também nosso lá que a gente quer ser pioneiro nisso lá na cidade, que é em parceria com o setor privado. A gente pediu até a ajuda aqui do nosso amigo aqui, o Coronel José Ramos, para nos ajudar lá junto ao governo do Estado, porque nós fizemos um planejamento lá junto com a empresa Granado, que em Japeri tem 47 empresas no seu parque industrial. mas fica logo na entrada do distrito lá chamado Engenharia Pedreira, mas que é muito movimentado e que a gente acredita que seja uma rota de entrada para a cidade de tudo que é ruim por ali. Então, a gente projetou para ali uma cabine grande que a gente está chamando de Centro Integrado de Segurança Pública, onde o setor privado da cidade já se comprometeu em fazer toda a parte da construção, que vão gastar mais de, em média, 2 milhões para fazer esse Centro Integrado de Segurança Pública. E a ideia seria ter ali um posto do BPRV, ter um posto do lado desse, do Proeste, que a gente vai colocar na cidade, e ter um posto da Guarda Municipal, para a gente começar a integrar toda essa parte de Segurança Pública da cidade. Isso, para a gente, eu acho que serve também como exemplo para que outras cidades possam estar copiando isso mais à frente, para que o setor privado entenda que ele também tem que fazer parte dessa discussão de Segurança Pública das cidades. Não só o problema que a gente sofre hoje em Japeri, eu acho que isso, várias cidades sofrem com isso, e se você não tem uma política pública integrada de saúde, de educação, mas também do setor privado, entendendo o seu papel nisso, a gente não consegue melhor os nossos índices. Eu, graças a Deus, digo isso, que hoje a nossa cidade está muito tranquila em relação a muitos anos atrás. Eu acho que a gente está vivendo até um novo tempo na cidade lá, mas no tempo de paz é que a gente se prepara para a guerra. Então, a gente está aproveitando esse período para realmente se estruturar, colocar a cidade realmente preparada para que a gente venha a ter realmente uma cidade estruturada. Porque, infelizmente, Japeri passou por várias administrações, vários governos, e, infelizmente, a gente conseguiu chegar a muitos ruins na cidade. A gente assume, a prefeita assumiu o mandato no ano passado e Japeri continua sendo o pior em desenvolvimento humano do Estado. E, para a gente, isso é muito ruim. A gente tem um desafio lá de terminar esses quatro anos e melhorar esse índice na cidade. Então, a gente tem trabalhado incansavelmente para que isso faça diferença. E esse projeto, com certeza, deputado, ele vem de encontro a essa política pública hoje pensada para a cidade. Nós criamos um programa dentro da Secretaria de Segurança chamado Japeri Mais Seguro. Então, todas essas nossas ações estão dentro desse programa que a gente espera atingi-los ao final dos quatro anos de mandato. Então, agradeço muito o convite de V. Exª de estar fazendo parte dessa audiência pública e espero que a gente consiga implantar essas políticas públicas na cidade para melhorar um pouco mais a vida do povo. Obrigado. Obrigado, Jorge Dantas, pelas considerações. A gente até entende que a segurança pública não é só polícia, né? Sim. Então, tem a segurança indireta, que é iluminação, saneamento, saúde, isso tudo implica essa preocupação que o município está tendo. Já vi que vai gerar boas coisas aí. A gente vai ouvir agora aqui o nosso amigo Alex Xavier, que sentou na mesa agora aqui, lá na ponta direita, coordenador de área da Grande Rio, do CEAP, nosso policial penal. Bom dia. eu sou o coordenador da Grande Rio, onde não só Japeri, mas tem várias unidades sobre a minha gestão e é muito importante essa inovação, porque fora do complexo de ensino, a gente ainda não tem esse cinturão de segurança. E acredito que a secretária Rosa, como sempre fez, ela vai ajudar bastante a comissão e que isso evolua muito e bem rápido. E está ali o Gutenberg, está o Dória, que já são policiais que atuam há bastante tempo dentro do sistema, com certeza vão apoiar também. Os diretores estão aqui e a gente tem essa ideia de melhoria não só na parte de segurança, assim como na parte social, que já foi modificado bastante coisa desde a inauguração do primeiro presídio, que foi o Cotrim Neto. Hoje nós são três presídios lá e já evoluiu bastante. O deputado falou sobre o local das visitas e hoje, diferente do início, as visitas já têm local para ficar, pode não ser tão adequado quanto a gente deseja, mas já tem, só que realmente falta uma estrutura em volta e isso com o cinturão eu tenho certeza de que vai acontecer essa melhoria da estrutura toda em volta para poder não só os policiais penais terem a melhor condição de chegar ao trabalho como os visitantes também. Obrigado. Obrigado, Xavier. Realmente eu vejo a preocupação da própria policial penal com os parentes, os familiares, que acabam também são condenados juntos, apesar de estarem lá de fora, mas tem que sofrer aquilo ali e eu vejo que vocês fazem aquelas acomodações melhores realmente para receber os familiares lá quando vão na visita em todos os presídios do Estado. Posso ouvir? Conseguir a ordem aqui logo? Sim, por favor. Até esse acesso que ele citou aqui do arco metropolitano para dentro é meio complicado, porque a gente já sabe que tem vários acessos, alguns até irregulares que a gente tem que combater constantemente. Eu lembro quando eu estava comandando o CPE e o BPRV assumiu ali o arco metropolitano, já era um complicador porque a gente não tinha um posto de gasolina, não tem um posto de abastecimento, não tem agora até se os furos estão ocorrendo lá dos postes de iluminação, ficou uma área muito conturbada ali. E o Brandão, mais do que ninguém sabe disso aí, é uma rodovia federal que está sendo privatizada, é um trecho longo ali que vai envolver a 493, acho que vai até Minas Gerais, se eu não me engano, vai pegar Magé, é um trecho muito longo. Aí o Brandão, um dos maiores especialistas em embaixada aqui, vai dar só as considerações aí. Bom dia a todos, primeiramente, cumprimentar o deputado estadual Coronel Salema, o deputado estadual Ratinho Júnior, agradecer os... Júnior é o filho. Ah, perdão, perdão, deputado estadual Ratinho, perdão, perdão deputado. Agradecer os dois aí pelo convite, é uma honra estar aqui presente representando o nosso secretário, cumprimentar o chefe de gabinete do CEAP, Rafael, não é isso? Secretário Municipal de Segurança, Jorge Dantas, assessor parlamentar de José Ramos, obrigado pela presença, senhor Gutenberg Oliveira, presidente do sindicato, e o senhor Alexandre Xavier da GRI. Exagero da parte do nosso Coronel Salema dizer quanto ao conhecimento da Baixada, mas realmente é uma área que eu passei um pequeno tempo da Polícia Militar servindo em algumas unidades e tive o prazer de servir por dois comandos, 2011 a 2013 e 2018 até final de 19, no 24º BPM, que cobre a área de Japeri. Não vou falar da parte política que o nosso secretário municipal aqui de Segurança já deu uma aula, quanto a IDH e outros desafios que enfrentamos na região, particularmente na minha gestão, durante uma gestão tivemos problemas de prisão de prefeito, de presidente de câmara, por motivos diversos que não é aqui da pauta de hoje, mas que isso tudo de alguma forma afeta, causa o seu reflexo na região. Naquela época, em 2011, nós tínhamos um promotor na cidade, que era o doutor André, muito atuante, por sinal, ele próprio já observava o crescimento desordenado no entorno do complexo, isso em 2011. E na época, salvo engano, ele até produziu, redigiu um documento e encaminhou à prefeitura com esse alerta. em 2018, quando nós retornamos, a situação estava muito pior, muito mais crítica, o tráfico já se instalava em boa parte da cidade, a nível até de se comprometer área de saúde, área de educação, pouquíssimas coisas funcionavam no município de Japeri. Naquela época, nós fizemos uma intervenção, acredito que o complexo tenha sofrido um reflexo, porque nós tínhamos, inicialmente, eram duas facções, e a cada hora que tenta-se uma disputa territorial, ela acaba causando também reflexo, porque a cadeia também fala, a cadeia também tem suas mensagens. E era nesse clima de guerra que, vias de regra, estava até com um colega hoje relembrando uma passagem que nós tivemos lá, e que, por medida de segurança, entre aspas, o tráfico acabava, receio de ser o inimigo que ali invadia, eles acabavam abordando os veículos que eram funcionários do próprio presídio, ou nos dias de visitas também, eles eram abordados. E tivemos até um incidente, não vou aqui falar coisas que o pessoal do CEAP pode falar melhor, com um vice-diretor, acho que um subdiretor ou um diretor, onde o carro dele foi até atingido por disparos, e ele próprio fez uma ocorrência com a equipe lá da CEAP, com apreensão de arma, de radinho, tudo, exatamente, foi na nossa época, e nós tivemos uma reunião naquele período, e colocamos uma viatura baseada, que acaba a gente tirando a viatura de uma área que poderia estar sendo policiada, e baseamos lá num dos acessos, justamente para proporcionar segurança, num horário de entrada, e ao final da tarde, num horário de saída dos funcionários do complexo. esse projeto seria excelente para nós, que a gente imagina que tudo que é bem estruturado, tanto a força, a gente vê o progresso que foi antigamente, a PM tinha intervenções por qualquer motivo em presídio, a força hoje até se tornou polícia, polícia penal, se estruturaram, hoje dão aula, eu lembro que eu fiquei um período no choque, tem até uma instrução do batalhão de choque com o grupo de intervenção dos senhores, evoluíram e muito e nos desoneraram. Então, a partir do momento que esse projeto entrar em vigor, e realmente, como todos falaram, e eu que também reitero, a pavimentação, que o acesso lá ao complexo é péssimo. E isso porque eu fui lá e algumas vezes que teve alguma crise. Lembro de um domingo à noite que teve uma tentativa de fruga, foi frustrada e acabou se desdobrando no multim, nós ficamos lá um bom tempo, a própria CEAP, zerou o problema, mas tivemos que fazer ali um 360 no entorno, a área de mata muito grande, e fora a comunidade próxima também, Beira Rio, que nós tivemos que estabilizar a região e evitar a fuga. Eu penso que se tudo isso for feito, pavimentação, iluminação, o gradeamento daquela região. O senhor até falou dois imóveis, como o senhor foi lá há pouco tempo, eu penso assim, dependendo do raio, eu sei que Gericinol tem uma proximidade muito grande, eu acho que seria um pouquinho mais, mas ainda assim, o senhor tem a certeza que valeria a pena pelo projeto, se tiver que remover duas residências, ou cem residências, ou mil, vale a pena, porque a tendência dali, se não for implantado um projeto desse nível, eles vão avançar de tal forma e daqui a pouco vão verticalizar as moradias. Em dado momento, eles passarão a ter um comandamento sobre a própria segurança dos presídios. Então, é importantíssimo. E quando toda essa estrutura estiver pronta, a PM vai lá no geral para manter aquele laço, com o CEAP, para tomar um café, tudo como sempre é feito, a parceria para aumentar mais ainda, e o entorno, tendo todo esse reflexo que o nosso secretário citou aqui de crescimento de comércio, onde vai gerar renda no município que precisa, e muito, o papel da PM vai ser voltado para a segurança da área comercial e, eventualmente, a gente criar a nossa ronda, como eles também têm a ronda deles. Quanto à alça do arco, eu já acho um projeto um tanto quanto ousado, que normalmente os argumentos são pela proximidade, mas se criar, se o projeto for aprovado, estruturarmos o entorno do presídio, criar esse centro integrado aqui, que eu vou chamar de ser integrado de comando e controle, que hoje muitos municípios estão fazendo, Caxias está fazendo, acho que São Gonçalo está fazendo um também com o prefeito. O de Caxias, inclusive, ele abrange os 13 municípios da Baixada Fluminense, são 3.500 câmaras ali em andamento. Podemos até pegar essas imagens lá do presídio para que o comando da Baixada tenha acesso a essas imagens. E eu tenho absoluta certeza que o trabalho vai ficar muito mais fácil, muito mais fácil. espero ter contribuído com algo, eu sei que o foco maior hoje aqui são os representantes da CEAP, parabenizar, deputado Ratinho, mais uma vez pela iniciativa e que isso aqui facilite muito o trabalho, tenho certeza, diretamente o trabalho da CEAP e diretamente o trabalho da Polícia Militar também, onde a gente vai poder até usufruir dessas benfeitorias. Obrigado mais uma vez. várias aulas, ele falou que o secretário deu aula, agora vem Brandão, quem ficar por último está ferrando aí, o Temberg, o Verdão. Agora o Rafael Castro, que é o chefe de gabinete da nossa secretária Rosa, as palavras, por favor. Bom dia, gostaria de agradecer aos deputados, Coronel Salema e Ratinho, pelo convite, por poder estar aqui representando a nossa secretária Maria Rosa Loduca Nebel. A iniciativa é bem recebida pela atual gestão, recém-impossada, com servidores que já têm uma longa experiência no sistema penitenciário. Nós estamos abertos a discussões, tudo que foi em prol ao sistema penitenciário, principalmente a atenção que está sendo dada aos servidores da pasta. Então, gostaria, temos os diretores, que caso haja alguma dúvida, algum debate, o coordenador Xavier, eles possuem maior experiência, porque eles convivem, eles vivem, convivem na região de Japeri. Temos o Gutenberg como presidente do Sistema representando os servidores. Então, em nome da secretária Maria Rosa, gostaria de agradecer a iniciativa dos deputados e da Assembleia. Obrigado. Obrigado, Rafael. Realmente, essa nova gestão da Rosa, acho que é, a gente torce para que realmente se prospere, dê certo, que vocês estão com a portade única nas mãos aí, eu tenho certeza, pela competência, vocês vão saber gerir o sistema. você já falou? Não, Vidal, agora... Quer passar para o... Não, deixa o Vidal falar, rapaz. Pô, você vai vetar, vai vetar o cara? Não tem muito o que falar, não, né? O comandante lá do 24º Batalhão, são quantos municípios que você abrange lá? Primeiramente, bom dia. São quantos municípios? São cinco municípios. 24º Abranjário de Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Japeri e Queimados. É assim... É enorme. A gente está desenvolvendo um trabalho com uma atenção voltada para a redução dos indicadores. A gente acompanha, principalmente, falar aqui de Japerina. O projeto, com certeza, vai trazer muitos ganhos positivos para toda a região. Aquela comunidade que vive no entorno ali, acho que é Jardim de La Mare, é um bairro, é uma comunidade, mas a gente tem que tratar como um bairro que precisa de uma atenção. Eu tenho certeza que esse projeto vai facilitar bastante a visão dos outros órgãos da esfera municipal e estadual para aquela região, para que melhore a situação da população ali. E, assim, para a gente é importante trabalhar em cima da sensação de segurança. e, quando o próprio Coronel Brandão colocou que vai desafogar um pouco a nossa atividade na região, criando esse complexo, a gente volta o trabalho na concepção de trabalhar a sensação de segurança da população, porque os índices de Japerina, na verdade, estão baixíssimos. A gente está conseguindo fazer esse controle, mas a população ainda carece dessa atenção das forças, não só de segurança, mas como o poder governamental instituído. Obrigado, Vidal. É bom saber que os índices estão em toda a área, ou só Japeria, que é mais... Parabéns, então, lá, o embaixado, vamos sempre despontando. Vamos aguardar aqui o Gutenberg, um dos maiores especialistas nessa gestão. Vamos lá, Gutenberg. Bom dia. Eu quero saudar o presidente da mesa, Coronel Salema, a quem eu saúdo a todos os presentes. E muitas coisas foram faladas aqui, mas a gente pode começar a falar sobre Japeri pela sua própria condição socioeconômica, como foi falado, do seu IDH. E por que que decidiram, em 2003, colocar uma unidade prisional nessa época eu era vice-presidente do sindicato? E por que que decidiram colocar esse presídio nesse local? É muito claro para nós que fazemos parte do sistema penitenciário há 28 anos de que a sociedade como um todo, e não é questão só do Rio de Janeiro, mas a sociedade brasileira em relação à questão dos locais de acautelamento de presos, darem menos importância a essa parte tão importante da segurança pública que nós sabemos, porque se o tripé da segurança pública se faz com o policiamento ostensivo da polícia militar, com o papel da polícia judiciária, mas eu sempre falo que a polícia militar, a polícia civil, elas têm uma relação transeunte com o crime, porque o coronel, ele pode optar fazer uma operação ou não, ele pode planejar, reter esse planejamento, o sistema penitenciário, a convivência com a criminalidade é uma convivência permanente, ou seja, é uma relação de convivência permanente com o crime, e nós passamos por isso, por quê? Porque, graças a Deus, hoje nós podemos falar em alto Bonson, que nós hoje estamos cuidando da nossa casa, porque, pela primeira vez, nós temos uma policial penal, bem emblemático, não é um policial penal, é uma policial penal, Maria Rosa Loduca Nebel, que somos da mesma matrícula, somos contemporâneos, somos 816, como eu, Silvio, e por quê? Porque nós nunca decidimos nenhum tipo de política pública para o sistema penitenciário, se é que já houve política pública no sistema penitenciário, ou se nós não vemos, ao longo dos anos, fazendo arranjos. E eu não estou aqui para ser agradável aos ouvidos de ninguém, nem da minha categoria, porque também nós temos parte nisso, porque nós aceitamos o que às vezes não é imposto na mesa. Vou dar um exemplo, estou aqui. Nós aceitamos o que nos é imposto sem nós retrucarmos. Tem um projeto de lei de regulamentação da polícia penal nessa casa feito por um delegado. Foi discutido esse projeto de lei pelo sindicato com participação da categoria, depois por uma questão política bem particular e depois por uma questão política bem particular que quem está presente sabe. Esse projeto foi rediscutido através de um grupo de trabalho com o secretário e com outro grupo dentro da categoria e eis que o secretário usava o argumento delegado de que ia rediscutir uma coisa que já tinha sido discutida. No final das contas, não ficou nem o que fora discutido anteriormente, nem o que fora discutido posteriormente. Ficou a vontade do delegado de polícia civil formatar um projeto de lei que nós levamos vinte e poucos anos discutindo isso no Congresso Nacional e trouxemos essa polícia penal para o Brasil ao longo de muito, muitos anos com muito suor, sangue e lágrima, morte de companheiros como Dória sabe. E aí eu tenho um projeto aqui hoje, um monstrengo nessa casa, tramitando nessa casa que impõe aos policiais penais uma visão de um delegado. Nosso projeto de lei que foi discutido com a categoria não esbarra em atribuições de outros órgãos, de outras forças policiais. Dá a dimensão do que é a polícia penal. Se as pessoas não sabem o que é a dimensão ou quais sejam as dimensões da polícia penal, as pessoas têm que entender o sistema de dentro para fora. Porque o sistema penal é muito mais do que a segurança dos estabelecimentos penais que está lá na Constituição no artigo 4º da Emenda Constitucional 104. A segurança dos estabelecimentos penais repercute lá em Copacabana quando vem uma ordem de dentro da cadeia e manda o pavão para o Valuzinho descer. A segurança dos estabelecimentos penais está muito além da chave do cadeado que eu bati 18 anos e 9 meses. Fiquei 18 anos e 9 meses. Mas está muito além disso. Está na recaptura dos presos evadidos que se os senhores não sabem eu vou dar um dado aqui. recapturas essas que até hoje não teve um efeito colateral não foi disparado um tiro de arma de fogo. As recapturas feitas do sistema penitenciário com a expertise dos policiais penais que a informação a partir do sistema penitenciário que aquilo é um lugar em que as informações elas vêm cruas e perfeitas para nós executarmos essa recaptura nas ruas sem um disparo de arma de fogo. Então querer adistrir a participação do policial penal ou apequenar a participação do policial penal só na segurança dos estabelecimentos penais é fazer desse organismo aquilo que ele pode dar muito além do que seja abrir e fechar cadeado para dar direitos de presos e cobrar disciplina e segurança. Então por que Japeri existe da forma que existe? Japeri existe da forma que existe porque o sistema penitenciário nunca foi nunca foi voltado para si o sistema penitenciário sempre foi voltado voltado para interesses de fora do sistema penitenciário exemplo quantos secretários de Estado de administração penitenciária ou pessoas ligadas ao sistema penitenciário foram presos a partir da gestão do sistema penitenciário e aqui eu não estou fazendo acusação nenhuma aqui eu estou fazendo uma constatação que é para nós talvez repaginarmos aquele ambiente eu não sou acusador de ninguém eu só sou constatador eu tive que me valer da força policial da polícia militar para em 2018 fazer uma reportagem com o SBT para entrar em Japeri chegando lá eis que na hora da filmagem nós somos pasme na hora de uma reportagem que é essa reportagem no site eu fazendo uma reportagem com o SBT tiroteio em torno a 100 metros do presídio num domingo 4 horas da tarde e aí o repórter o jornalista pôde pôde ver in loco qual é a saga do policial penal a saga sim no espaço de convivência da família dos presos porque nós temos que separar criminosos dos seus parentes eu sempre falo isso ainda que isso pese um pouco contra a minha visão de mundo e até por parcela da categoria mas se nós temos se estamos num espaço de convivência ali as pessoas tem direito e deveres eu tenho direito e tem deveres e esses deveres estão ligados a esse espaço de convivência então temos que humanizar sim mas o sistema penitenciário de Japeri com acesso melhor para servidores e para os visitantes temos que trabalhar agora né Rafael com a gestão da nossa nobre colega Rosa Maria Rosa que esse cinturão ele seja uma realidade dentro daquela realidade nefasta que é Japeri todo mundo sabe que hoje Japeri nós temos um problema ali de saúde pública não sei se vocês sabem os analistas do INEA não vão lá fiscalizar e multar a Secretaria de Administração Penitenciária e o Estado do Rio de Janeiro por conta daquela estação de tratamento de esgoto que lá não tem jogando esgoto in natura no lençol freático daquela região e aí eu te pergunto Japeri foi o local sabidamente escolhido por tudo que tem em seu entorno e DH para colocar presídio e esconder da sociedade fluminense aquilo que ela produz crime e violência muito obrigado parabéns pela explanação eu lembro até que essas essas casas eram na época eram casas de custódia se não me engano foi Volta Redonda Magé Japeri teve mais uma que eu não lembro qual foi foi construída pelo tribunal de justiça num convênio foi com a não sei se você sabia disso foi o tribunal de justiça que construiu na época se não me engano foi da Benedita eu nem sinceramente não sei por que foi escolhido ali aqueles locais só quem está lá que sabe J. Ramos nosso utente coronel da assessoria parlamentar bom bom dia a todos saudando a mesa na pessoa do nosso presidente deputado estadual coronel Salema deputado Ratinho um dos autores desse projeto de lei 4.343 bom o que cabe a assessoria parlamentar da polícia militar é estar aqui com os seus principais atores no ambiente está aqui o comandante do terceiro CPA e o comandante do 24 que são as melhores pessoas para contribuir para o aperfeiçoamento desse projeto de lei então a gente parabeniza e a polícia militar sempre estará presente aqui nessa casa com as suas propostas legislativas que visem melhorar a qualidade de vida da nossa população como bem disse o nosso secretário municipal de Japeri de segurança né o elevando né a qualidade do complexo penitenciário de Japeri a segurança máxima vai de forma conjunta melhorar as condições né de habitação do município de Japeri e nisso toda aquela comunidade vai ganhar então deputado Ratinho a gente parabeniza o senhor por essa proposta né e acreditamos que com a sua aprovação traga para aquela região o progresso né que tanto ali se faz necessário conte conosco conte com a Polícia Militar com essa iniciativa valeu Ramos é um pouquinho vão ter um mais uma estrela aí né já estou profetizando merecedor saudar o Silvio aqui também chegou ali chegou de fininho ficou lá atrás também policial penal queria saber se mais algum dos colegas que estão aqui o Moisés os diretores aqui quer dar uma palavrinha aí para relatar a experiência de vocês aí próprio Silvio também quer falar eu represento está tímido porque aqui é ruim de falar por hoje mesmo por causa disso todo mundo aqui já se planou bem né então Ratinho realmente é para ver que a gente tem essa concordância aqui dos órgãos na Polícia Militar está aqui representada pelo Coronel Brandão e o Vidal então realmente tem essa concordância com sugestões até que o próprio Brandão apresentou da retirada dessas residências essa parte de urbanização parte vem também do próprio município que o nosso secretário já alertou alguma coisa vem do governo do estado a gente viu aqui vários projetos de asfaltamento que o governador distribuiu ao longo do todo o estado vários municípios foram contemplados também uma hora de repente a gente exigir também até pela força da casa que a gente sugerir também que faça esse trecho lá para realmente não é benefício mas é a melhoria para os funcionários que transitam ali questão de segurança também indireta como eu falei e dos próprios visitantes lá dos familiares então o teu projeto realmente a gente participou da discussão aqui na casa a gente viu que teve várias sugestões mas acho que a audiência pública também a gente sempre tira alguma coisa eu vi que você fez algumas anotações para a gente não sair daqui em vão senão não adianta de nada a gente também ficar aguardando conhecimento não presta para nada então a gente tem que expor mesmo aproveitar aqui os especialistas o Gutenberg o Dori os diretores Xavier o nosso agora recém-chegado na secretaria também mas trouxe aí seus representantes então a gente tem realmente saído com alguma coisa daqui para justificar essa audiência de hoje mas eu te parabenizo mais uma vez pela iniciativa desse projeto já gerou um debate que é porque tem fundamento então vamos em frente aí vamos ver se vai precisar de mais uma talvez não sei se precisaria de outra audiência aí tem essa paralisação agora aí dessa semana mas tem realmente tem que sair alguma coisa daqui para não ficar no vazio não tem identificativo a gente reunir esse grupo todo aqui e não sair alguma coisa ficar em vão bom gente eu queria pegar um deixe aqui do nosso Gutenberg realmente suas palavras foram belíssimas com bastante conhecimento e eu vejo também uma desunião no próprio sistema prisional estou sempre lá praticamente todos os meses todos os todos os secretários que passaram por essa secretaria eu tive contato e fiz reuniões com ele inclusive já quero deixar até um deixe aqui eu sei que não é pauta hoje mas como a gente está numa comissão de segurança e polícia né assuntos de polícia já com o nosso Rafael que interceda lá junto já que eu quero pedir uma agenda com a nossa secretária Maria Rosa porque vem se alastrando eu o nosso coronel Salema que preside essa audiência hoje e outros parlamentares aqui dentro dessa casa lançamos o Carpad não é isso e o Carpad vem funcionando vem funcionando de forma exemplar inclusive na polícia militar que eu já tive conhecimento de relatos de diversos policiais que já teve seu retorno que foram absolvidos tanto na criminal tanto nas corregedorias em CDs e já tiveram seus retornos na polícia militar e uma quantidade muito maior aproximadamente 2.170 policiais hoje que foram absolvidos comprovadamente e já estão podendo voltar para suas funções na polícia militar e eu não vejo a mesma coisa acontecendo no Carpad do CEAP procurei coronel Azevedo na época começou da andamento andando e tal alguns processos disciplinares já foram revisados e nada aconteceu depois com coronel Marcos Aurélio mesma coisa doutor Rafael Montenegro também andou e aí quando foi o delegado Fernando Veloso ficou nas promessas nas promessas no qual eu bato na tecla sua explanação foi muito boa a polícia militar é um secretário policial militar da instituição a polícia civil mesma coisa e agora parece que o governador Cláudio Castro acertou botou um funcionário de carreira que de fato é o que conhece as necessidades né então assim tem que ter mais união no sistema prisional que eu não vejo isso mas eu estou muito satisfeito com a audiência de hoje com o parecer de todos pode ter certeza que o meu gabinete sempre estará de portas abertas aqui para vocês eu sempre falo nas minhas audiências que eu sou um admirador das nossas polícias né inclusive a polícia penal teve um grande avanço também mas eu sou um admirador da nossa polícia militar do estado do Rio de Janeiro eu sempre falo que é a melhor polícia do Brasil é a nossa polícia militar e eu tenho certeza que esse projeto vai esticar lá para Guaxindiba que é a terra de vossa excelência que o deputado Marcos Abrão já entrou em contato com o meu gabinete pedindo cópia do projeto e vai ser de grande valia para o nosso estado principalmente como o secretário municipal falou né Jorge vai avançar muito já teria muito abandonado eu sou morador da Baixada Fluminense e eu conheço cada cantinho e tem que acabar com essa discriminação que o morador da Baixada Fluminense vale menos que o que mora na Zona Sul na Barra da Tijuca e outros lugares então eu fui eleito pelo povo e eu vou continuar lutando pelo povo e se Deus quiser essa PL vai ser aprovada e já peri e adjacências só terá quer avançar cada vez mais em suas cidades ali queimados Japeri Itaguaí são cinco municípios né que o senhor relatou aqui eu quero dizer que eu agradeço a todos vocês por estarem presente e eu vou ficar muito feliz e não poderia deixar de agradecer o nosso presidente da LERJ que em conjunto comigo a PL foi elaborada presidente André Ceciliano tá bom gente passo de novo a palavra aqui para as considerações finais o nosso presidente que é um grande amigo é um grande aliado também das forças de segurança e um companheiro amigo aqui nesse projeto aqui na LERJ eu tenho meus vínculos também eu cheguei a ser diretor de carceragem do Tribunal de Justiça então eu tive muito convívio com o pessoal principalmente do do SOI pessoal de escolta na época Paulinho ainda era um alcautelador também tenho a mãe dos meus filhos também é policial penal a minha escunhada lá tenho vínculos de tudo que é lado ali e o Gutenberg já me perturba aqui desde que eu estava no Tribunal de Justiça lá ele já era atuante aí como sempre tem que ser então como o Ratinho falou acho que até essa pacificação agora da CEAP com a nomeação da Rosa acho que vai ser importante né Gutenberg agora dá para tratar de igual para igual ela conhece dos problemas já teve atuação em outras gestões então é muito legal né a gente estar torcendo para que realmente dê certo e que ela prospere ali na função que está ali seja efetivada para dar mais uma segurança para vocês mesmos né então acho que é bacana a gente olhar para cima e ver que tem um representante nosso lá e mulher né como o Gutenberg se alinhou também então só fiquei triste aí do Abraão já está tomando aí a iniciativa linguagem indígena mas eu vou entrar junto com o Reino Silva eu trabalho lá com o Marcos Abraão parceirão também policial também já trabalhou comigo lá na minha primeira passagem no sétimo no século passado já que o Gutenberg fica detonando aí da minha matrícula não sei o que então eu trabalhei com o Marcos Abraão lá como policial ainda na ativa e poxa parabenizar a gente mais uma vez pela iniciativa desse projeto nessa audiência pública a gente viu aqui quantas autoridades compareceram o próprio secretário perguntando a prefeita aqui lá de Zaperi essa explanação que o Brandão fez aqui eu já ouvi outras vezes o Paul Vidal tem sempre atuante aí também conhecedor da área o nosso futuro coronel J. Ramos mais do que nunca a gente chama de tenente coronel ninguém chama de tenente coronel agora vai formalizar então Ratinho parabéns mais uma vez leva o nosso abraço lá para a secretária eu também vou lá sem pauta não vou nem esperar pauta não vou lá onde eu estiver próximo ali eu já aviso e subo e vou dever essa visita também lá em Zaperi para conhecer um pouco do complexo lá e levar esse projeto realmente lá para Guaxindiba que o acesso é terrível também se eu tivesse chance de conhecer também a gente vê que é um isolamento total eles fizeram uma estrada ali do Comperge que está abandonada praticamente ali o único setor que tem ali naquele local é o complexo ali de lá de Guaxindiba tem mais nada ali no entorno acho que ninguém quer nem construir nem residência nem comércio ali naquele local mas é não sei por que foi escolha daquilo ali o pessoal ficou muito isolado realmente o acesso é muito complicado e a gente torce a mente que dê certo por Zaperi para a gente poder levar para os demais lá principalmente Guaxindiba depois Magé a gente vai vamos levando devagarzinho essas questões aí então já vi que você fez uma pauta para a gente levar as reivindicações que foi de nível municipal estadual para a gente sair com alguma coisa palpável daqui para não perder essa manhã maravilhosa aqui com tantas autoridades compondo essa mesa quer falar mais alguma coisa? não nem o Ratinho nem o Ratinho Júnior que é o filho dele que é vereador você fez uma lembrança ele conhece claro que conhece então fez uma lembrança aqui muito boa aqui esses laços de família que você preserva aí que eu acho maravilhoso então obrigado pela presença de todos e cada um aqui nessa manhã teremos agora esse feriado aí desse carnaval fora de época então sem graça para não haver desgraça que a gente poxa a maioria aqui vai estar trabalhando vai ter nem oportunidade de aproveitar em nada a gente sabe que o nosso compromisso com as atividades policiais é tremendo a gente tem que ter mais atenção nesse período principalmente então quer dizer dois carnavais no mesmo ano é terrível para as forças de segurança mas a gente vai sair vencedor tenho certeza com os planejamentos já estão prontos aí há bastante tempo e então um bom feriado a todos declaro encerrada essa sessão aqui no dia de hoje tenhamos todos um bom dia na presença de Deus tchau 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 Legenda Adriana Zanotto